Oração número 4, 100 orações na Bíblia. Se encontra também no livro de Gênesis, a oração de Jacó pelos seus dois netos, filho de José, Manassés e Efraim. Jacó ora pelos seus netos e nos ensina que nós devemos orar e abençoar os membros de nossa família. Gênesis, capítulo 48, verso 15 e 16, diz assim. Que linda oração de Jacó pelos seus dois netos, filhos de José, Efraim e Manassés. Como nós aqui aprendemos com ele, que devemos orar e abençoar a nossa descendência, os filhos de nossos filhos, a continuação de nossa geração. Linda oração feita de Jacó para os seus dois netos. Que Deus te abençoe e que você possa subscrever o nosso canal. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Que Deus te abençoe. Amém.